Eu vou explicar cada um dos pontos, desde o que é conversão, o que é otimização de conversão e de fato como operacionalizar isso, o que diferencia os grandes profissionais de CRO dos profissionais que não são tão bons assim. O melhor de tudo é que você vai perceber que é simples, que é fácil, vai dar um trabalho como tudo na vida, mas você vai conseguir sair desse treinamento, sair desse curso aqui preparado para já colocar em ação. Então tem desde o iniciante, do intermediário, até o avançado. Então o CRO também tem a capacidade de, com pequenas frações, causar grandes impactos. Você vai curtir demais esse treinamento se você gosta de conversão, de venda, de e de resultado de métrica.